Oi pessoal, tudo bem? Me perguntaram esses dias se sonhos proféticos existem nos dias de hoje. E a resposta é muito simples, sim, eles existem. A palavra de Deus lá em Joel, no capítulo 2, dizia, era uma profecia, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. E disse também que quando isso acontecesse, os jovens teriam visões e os velhos sonhariam. Esses sonhos seriam sonhos proféticos também. Esse fato, essa profecia, aconteceu lá em Atos com a vinda do Espírito Santo sobre toda a carne. E aí o apóstolo Pedro, ele confirma essa palavra de Joel, dizendo que foi predito pelo profeta Joel que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então, aquele ato ali do Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel. Ou seja, a partir do dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre nós, nós temos, sim, sonhos proféticos. Agora, a questão é saber, todos têm? Quais os sonhos são proféticos? E aí já é até assunto para um outro vídeo. Quem sabe lá no meu canal do YouTube, um vídeo um pouco mais extenso. Nós estamos pensando em fazer um curso bem acessível sobre profecias. O que você acha da ideia? Profecias do Velho Testamento? Profecias no Novo Testamento? Profecias nos dias de hoje? Sonhos proféticos? Quem é profeta? Todos podem ser profetas? Profetas nos dias de hoje profetizam o tempo todo mesmo? É assim? Todo lugar que vai tem uma revelação, uma revelação, uma revelação? Então, nós queremos fazer um curso definitivo, o manual definitivo da profecia, nos dias de hoje, sobre os moldes bíblicos. Seria muito legal, né? Um teólogo, doutorado, falando sobre profecia. Você teria, então, um parâmetro bíblico muito bom. Se você gosta dessa ideia, comente, por favor. E se você acha que esse vídeo é relevante para alguém, envie nos seus grupos do WhatsApp. E eu te espero em algum outro vídeo por aí. Um abraço!